Havia feito alguma coisa naquele momento, mas não fizeram. E ele solitário andou por aquela via, caindo, capengando, se levantando, até que encontram no meio do caminho o sirineu. Sirineu é obrigado a ajudar Jesus a carregar a cruz. A forma de Jesus dizer a mim e a você, quando a cruz estiver pesada e cair no chão, vai ter alguém para te ajudar. Mas vem um recado, é doloroso, mas é verdadeiro. Nem sempre será aquele que você espera. Geralmente, a ajuda vem de onde você não espera. Geralmente, Deus vai levantar um estrangeiro para te ajudar. Recebe esta profecia? A sua luta, você não vai passar sozinha. Se os seus irmãos se abandonarem, se todo mundo te abandonar, nem que tenha que vir um estrangeiro te ajudar. Você vai caminhar e vai ter alguém do seu lado. Se você concorda comigo, dá mais um grito de glória. Estamos no Gólgota. E o vento sopra. O astro rei que brilha no céu, olha para a terra, e nesse dia ele se envergonha. Até que daqui a alguns minutos ele vai se esconder num canto do mundo. Os pássaros deixam de voar. A terra começa a se regorgitar, até que daqui a alguns minutos, ou algumas horas na frente, ela vai provocar um terremoto. Mas quando Jesus é colocado no alto daquela montanha, o patíbulo da cruz arrancado dos seus ombros, é colocado a haste principal, e uma cruz pesadíssima, fincada no chão, ou antes de ser fincada no chão, deitada no chão, se transforma numa espécie de cama de gato, ou cama de tortura, e Jesus é colocado ali. Primeiro colocam sua mão esquerda, e fincam ela com um prego gigante. O outro braço, quando vão colocar, é um pouco mais difícil. Pergunte por quê? A cruz não era dele. A cruz era de Barrabás. E Barrabás era um homem zarrão. Barrabás nascido na região de Caríates, lá na terra do Cariote Judas, era um homem com um corpo gigantesco. A cruz era feita cinco dias antes, sob medida. era perfurado um buraquinho nela, para facilitar a entrada do prego. O primeiro prego deu certo, o segundo não dava, porque o braço de Jesus era curto, e puxam o braço, ganistiquam até quase desconjuntarem os seus ombros. E aí se enfincam a sua mão. Por isso amarram os seus braços, como aparece nos filmes, para que o corpo dele não se rasgue, as mãos e ele caia. Os pés são um problema. Não se prendiam os pés em linha reta, o homem não ficava ereto. Eles inclinavam a perna do homem, 45 graus, além do normal, viravam para a esquerda ou para a direita, e fincaram os dois pés, com um prego só, naquela cruz. E depois um novo prego, para segurar os dois de uma só vez. Cinco homens levantam a cruz, quando soltam o peso do corpo de Jesus, com a cruz dentro daquele buraco. O impacto no chão, faz o corpo de Jesus vir à frente, sua mão se rasga, ele não cai porque está ali amarrado. Os homoplatas apertam o seu pulmão, e ele não tem como respirar. Estude isso, e você vai ver, qualquer pessoa que estudou, configo dizer, a morte de Jesus, levaria apenas 15 minutos, na hora em que ele foi colocado na haste da cruz, e o corpo pendeu, 15 minutos para morrer. Mas levou horas. Quer perguntar o porquê? Não, isso é muito sério, eu só falo se todo mundo perguntar. Jesus conhecia a lei do sacrifício, e a lei do sacrifício dizia que carne sacrificada, não podia ter sangue coagulado. O sangue tinha que ser limpo, não podia destroncar o pescoço da vítima, não podia ser carne sufocada. E como a carne dele não pode ser sufocada, e ele sabe que o sacrifício tem que ser perfeito, Jesus de Nazaré é o meu Cristo, por quem eu amo estar aqui nessa noite. Ele arruma força naqueles dedos que estão livres, e segura na cabeça do prego, e arruma força onde não tem, e traz o corpo dele para trás. E quando ele faz isso, todos os seus tendões quase se rasgam, as suas costas que estão abertas por mais de 400 cortes, encontram uma cruz, uma madeira que não era lavrada, cheia de ferpas, e farpas que entram nas feridas, e Jesus sente dores que nenhum de nós jamais imaginaríamos sentir. E mesmo assim, ele não abre a sua boca. aos amigos que estão nos ouvindo, é por isso que eu não renuncio. É por isso que nós estamos aqui. vocês não entendem as nossas loucuras, vocês não entendem as nossas loucuras, os nossos gritos, debocham das nossas rodadinhas, debocham das nossas coreografias, debocham dos nossos aleluis e dos nossos gritos, mas fique tranquilo, quanto mais vocês colocam a gente na mídia, a gente não se envergonha disso, porque nós não somos pautados pela mídia. Não sou pautado por artistas. Com todo respeito aos artistas, porque é uma profissão, e tem muita gente boa, tem alguns irmãos nossos que são artistas, mas com todo respeito aos artistas que se levantaram contra mim esses dias, beijando na boca, mandando recado pra mim, na verdade vocês estão mandando recado é pra esse povo aqui. Na verdade ao invés de vocês fazerem um ato que pra vocês é bom, vocês estão arrancando sentimentos que estavam esquecidos de uma família unida. O pai não aceita isso. Nenhum pai cria o filho pra ver porcaria na frente dos olhos dele. Nenhuma mãe cria sua filha pra que ela tenha uma vida estranha fora do futuro. A família é criada para adorar a Deus. A família é criada para adorar a Deus. É isso. E sabe o que eu queria fazer aqui agora? Agora é a hora da polêmica. Vamos pro Jornal Nacional de novo. Eu queria convocar os crentes a nunca mais assistir uma novela. Sabe quando é que eles vão sentir o peso da nossa fé é quando pararem de vender jornais pra crente. Quando nós pararmos de comprar jornal, pararmos de comprar revista, pararmos de assistir televisão, pararmos de comprar os produtos que eles usam para praticar essas imoralidades. Esses homens só sentem o peso no bolso. É hora de reagir! É hora de ir! 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 Escute aqui! Eu tenho amigos aqui que moram nos Estados Unidos e eles vão dizer se é verdade ou se é mentira. O conglomerado Walt Disney, há alguns anos atrás, não faz muito tempo, criou dentro do Walt Disney uma praça com detalhes de coisas que são contra a família. no dia da inauguração foi um fiasco. Pergunte por quê? Só fala se todo mundo perguntar por quê. As famílias cristãs, americanas, eu não estou falando crentes, estou falando cristãs, boicotaram, foram pra frente da Disney, fizeram um cordão e não deixaram ninguém entrar. Se eu não entender, vou repetir. Fizeram um cordão na entrada e disse ninguém entra! Um dia, dois dias, três dias, no quarto dia acabou, foram lá e desmontaram aquele negócio. Lá é um lugar de família! Família! Família é a base da sociedade! Família é a base da existência! Antes do Estado está a sociedade! E antes de haver Estado e sociedade, já havia família! E antes de haver a família, havia um homem! Deus disse, farei pra você uma mulher! E os dois juntos darão crescimento à humanidade! Tudo que eu estou passando é por causa deste livro! Eu estou sofrendo por causa deste livro! Eu fui citar Gênesis, me chamaram de racista! Fui citar Romanos, me chamaram de homofóbico! Eles odeiam este livro! Mas este livro não odeia eles! E hoje eu vou convocar essa igreja para nós fazermos uma oração! Para vermos até o ano que vem o maior número de conversão jamais visto nesse país! Talvez até tenha alguns manifestantes por aí perdidos! Aqui vocês não têm coragem de me encarar, né? Olha a multidão que a gente é! Mas teve alguns lugares do país onde eu fui que eles tiveram coragem de ir! Interessante! É que eles iam num grupo de 20 e 30! No final saia só 25, 26! Aí eles perguntaram, cadê os outros? Estão lá na frente do povo da igreja chorando! Aceitaram Jesus como salvador! O evangelho é poderoso, amigo! Eu não te odeio! Menino, eu não te odeio! Menina, eu não te odeio! Eu te amo! Eu queria que você conhecesse o que eu conheço! Eu queria que você conhecesse esse Cristo que sofreu na cruz por você! Eu queria que você entendesse que o que está acontecendo na sua vida é apenas um fenômeno comportamental que pode mudar! que pode mudar! Eu vou repetir! Pode mudar! Porque Jesus transforma a água em vinho! O mel Jesus transforma! A Bíblia diz que ele encontrou uma prostituta! Quinze minutos depois de falar com a prostituta ela já era missionária! A mulher samaritana ela encontrou Jesus negou água pra ela e Jesus disse se tu soubesses quem sou eu eu te daria água e quem bebe dessa água nunca mais tem sede! eu profetizo a tua salvação daqui a alguns anos eu vou te ver aqui seus dentes estão rangendo seus olhos estão brincados você está nesse momento enchendo meu Twitter de palavrão e ameaças de morte eu te amo declaro meu amor incondicional pela sua vida estou lutando por você você tem que se lembrar que você só está aí agora com essa raiva toda e só está vivo porque um homem e uma mulher fizeram você é há um tempo Tempo de milagre se aproximando do Brasil O Brasil será o celeiro missionário desta década Porque as famílias sobrevivem O Brasil será o celeiro missionário desta década O Brasil será o celeiro missionário desta década